A Avenida Cândido de Abreu, no Centro Cívico, recebeu hoje cerca de 2 mil pessoas que ajudaram na confecção e montagem do tradicional tapete. Para alguns católicos, esse momento significa uma manifestação de fé. Para nós, católicos, é um momento de nós estarmos mostrando toda a nossa adoração e veneração pela Santíssima Eucaristia. Os espaços de 15 metros cada são divididos entre as pastorais. A maioria deles é feito com serragem, mas esse em especial foi feito com fuchicos. A imagem de Nossa Senhora Aparecida, por exemplo, tem 400 deles. O Lucas sempre acompanhou o Corpus Christi com os pais e hoje ele fala da importância dos jovens na celebração. O nosso tapete, ele fala sobre a canonização do Papa João Paulo II e diz que a igreja só vai ser jovem quando o jovem for à igreja. Então isso é uma inspiração maior para cada ano a gente poder melhorar, cada ano o jovem poder entrar mais dentro da igreja.